Olá, meu amigo e minha amiga, você que acompanha o nosso canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos sempre que aqui postarmos e não deixe de curtir o nosso vídeo, tá certo? Amigos, esse vídeo eu venho fazer para falar com vocês sobre a relação entre Êxodo capítulo 3, verso 14 e João 8, 58, tá certo? Eu gravei um vídeo anteriormente onde eu falava sobre a tradução e o contexto ali de Êxodo capítulo 3, verso 14. O link para o vídeo estará na descrição, será de suma importância você assistir esse vídeo. E no vídeo então que eu fiz, eu falei que a melhor tradução ali seria eu serei o que serei pela questão dos verbos eles estarem no imperfeito no hebraico. E aí então, amigos, alguns amigos ficaram com dúvidas. Por que eles ficaram com dúvidas? Porque é o seguinte, lá em João 8, 58, Jesus diz, eu sou. Então eles questionaram o seguinte, olha Tiago, tudo bem, se é eu serei o que serei, como que nós relacionamos lá o eu sou de João 8, 58, uma vez que sempre se faz essa relação aí para indicar a divindade do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu disse para eles que eu faria um vídeo para então explicar este tema, ok? Esta questão. E aí então eu gostaria de convidar vocês rapidamente para nós lermos o texto bíblico, os dois textos bíblicos, tá certo? Eu estou aqui com a NVI na mão e eu gostaria de convidar vocês para ir abrir então em Êxodo capítulo 3, Êxodo 3, verso de número 14, tá certo? Que diz assim, Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isto que você dirá aos filhos de Israel, eu sou o que enviou a vocês. Então ele diz assim, olha, eu sou o que enviou a vocês. Então, e aí se nós olharmos João 8, 58, João vai registrar aqui um discurso de Jesus, aonde João diz o seguinte, no verso 58, Respondeu Jesus, Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então ele diz assim, antes de Abraão nascer, eu sou. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no texto hebraico rapidamente, para nós compreendermos aí então a questão melhor. Bom, deixe-me compartilhar com vocês aqui o texto hebraico. O texto hebraico, eu vou ler somente a primeira parte, aqui até o Atná, que faz a separação aqui da primeira parte do verso. E nós temos o seguinte, Vaiomer Elohim el-Moshe, Yerie Asher Yerie, Que seria, E disse Deus a Moisés, Eu serei o que serei. Ok? Para nós tentarmos compreender então, queridos, essa questão de Eu serei o que serei, e a relação lá com o que Jesus diz no Novo Testamento, nós vamos rapidamente dar uma olhada no texto grego da Septuagintua, para aqueles que não sabem, a Septuagintua é a tradução grega do texto da Bíblia hebraica, conhecido popularmente como Antigo Testamento. Então, se nós dermos uma olhada aqui, nós vamos ter o seguinte, Cai e pen roteos pros Moisés, legom egoimi hoon. Então, nós temos aqui a expressão que nos importa nesse momento, que é egoimi hoon. De tal forma que nós temos aqui ego, seria a primeira pessoa, e nós temos eimi, que seria a forma enfática, eu sou ou estou sendo, como nós já vamos ver, nós temos então hoon, nós temos aqui um artigo no nome nativo, e nós temos aqui hoon. Amigos, eu, deixa eu me mostrar uma coisa para vocês aqui, relacionada a isso que nós estamos vendo, ok? Que é o seguinte, amigos, esse, 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 eu peço a paciência de vocês, porque este é um, é uma pergunta bem interessante, é uma pergunta muito importante, que vai nos demonstrar a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas ela exige um pouquinho de atenção. Então, só para dar uma ideia mais ou menos para vocês, eu estou com a Septuaginta aqui, que eu acabei de dar uma olhada nela, na pesquisa, o texto grego do Novo Testamento aqui, o Nestlé Alland, eu estou aqui com a Bíblia hebraica, Estude Gartência, que também estava usando para preparar esse material para vocês, o Léxico Grego, do Novo Testamento, baseado em domínios semânticos, a gramática de grego do Stênio Rega, a gramática de grego do Milton Torres, do doutor Milton Torres, e a sintaxe do Daniel Bell Wallace. Assim como eu estou com outros materiais aqui, do Triv Medes, que é dicionário do Carlos Rosconi, enfim, materiais aqui, é um tema muito interessante, e eu queria levar vocês a compreenderem ele melhor. Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte, deixe-me mostrar uma coisa para vocês, nós temos aqui, então, Ego e Me. Esse Ego e Me, nós temos aqui o verbo EMI, ele está no presente, está certo? Ativo e indicativo. Tiago, o que que quer dizer isso? O que isso significa? O verbo EMI está no presente indicativo ativo. Significa o seguinte, deixe-me pegar a gramática aqui para compartilhar com vocês. deixe-me pegar aqui. Bom, uma coisa que eu preciso mencionar com vocês é o seguinte, o presente, no grigo, ele é, ele tem a ideia de uma ação linear, de uma ação linear, é uma ação contínua, tá certo? E aí, quando nós pegamos ele no presente do indicativo ativo, por exemplo, se nós pegamos Lego, né, que seria Eu digo ou Eu estou dizendo, ok? Lego, Eu digo ou Eu estou dizendo. Então, quando nós traduzimos Lego, por exemplo, no presente do indicativo ativo, na língua grega, nós traduzimos Eu digo ou estou dizendo. De forma que quando nós traduzimos emia, ou ali nós temos Ego emi, nós estamos colocando Eu sou ou Eu estou sendo. Eu estou sendo. Na sequência, nós temos um participio, né, Rogo On, nós temos o artigo, né, ali no nome nativo, e nós temos, na sequência, nós temos um participio. Por que que é importante nós compreendermos isso? Primeiramente, o participio, ele não expressa tempo verbal em si. Por exemplo, se eu pegar aqui na gramática, por exemplo, falando sobre o participio, sobre o participio, na página 208, diz assim, o tempo gramatical de um participio não localiza a ação no tempo, e é não identifica quando acontece a ação que descreve. Contudo, a relação do participio com o seu contexto e principalmente com o verbo principal da oração permite deduzir o significado temporal. Depois, eles embaixo. Da mesma maneira que nos verbos, também no participio, o tempo gramatical descreve a espécie de ação. Um participio presente expressa uma ação contínua linear. Então, veja, nós vamos precisar do contexto e do verbo principal da oração para nós entendermos ali qual é o tempo do participio, que seria, então, o verbo em mi, de forma que o participio também seria ali um participio presente indicativo. De forma que o que nós temos ali dentro da sintaxe da língua grega é uma questão perifrástica. Ok? Nós temos... E como que se dá isso? Então, deixa eu pegar aqui agora a sintaxe do Daniel Bell Wallace aqui na página 647 que eu marquei aqui para nós. Tá? Então, o que ele vai falar basicamente sobre a questão perifrástica dentro da língua grega? Se você tem, então, você tem o verbo, você tem o artigo no nome nativo e você tem o particípio. De tal forma, então, que ele nos coloca uma tabela aqui. Eu marquei a tabela para vocês. Aqui a tabela que o Daniel Bell Wallace coloca, que seria o seguinte. Presente mais presente, forma presente dentro da sintaxe. O que que isso quer dizer? Então, por exemplo, ele coloca aqui um exemplo perifrástico, de presente perifrástico. Por exemplo, se nós pegamos o texto lá de 2 Coríntios 9, verso 12, nós vamos ter este mistério estar suprindo as necessidades dos santos. Então, suprindo as necessidades dos santos. Ok? Então, a ideia que nós temos do grego ali na Septuagintua é eu sou o que estou sendo ou estou sendo. Tá certo? Seria ali eu estou sendo ou eu sou o que estou sendo ou eu serei o que estou sendo. A Septuagintua nos dá essa abertura dentro da sintaxe do grego, porque é interessante que a própria questão perifrástica se encaixa dentro do contexto para essa tradução. Então, uma vez que em mim estou sendo e você tem o restante da construção, pode ser ali eu estou sendo o que sou. É essa ideia. Ok? Essa ideia da Septuagintua para traduzir, para tentar captar a ideia do hebraico. Para tentar captar a ideia do hebraico e diga-se de passagem ela consegue expressar relativamente bem. Como isso se relaciona com as palavras de Cristo? Creio que agora vai ficar mais simples para você. deixe-me compartilhar com você o texto agora do Novo Testamento grego. Ok? Então, aqui eu tenho o texto do Novo Testamento. Quando Jesus diz aqui no verso 58, ele vai dizer antes que Abraão existisse, ele vai dizer assim, eu sou, ego e mi, eu sou. De tal forma, queridos, que quando ele fala que eu sou, Jesus está usando o presente do indicativo ativo também, de forma que isso aqui pode ser traduzido tanto como João Orca registra em grego o texto, isso aqui pode ser traduzido tanto como eu sou, como eu estou sendo, de forma que está evocando Êxodo capítulo 3 verso 14, eu estou sendo, antes que Abraão existisse, eu estou sendo, ou eu sou, é plenamente possível as duas traduções, as duas traduções querem dizer a mesma coisa de acordo com a língua griga, ok? Ambas as traduções apresentam a pré-existência de Jesus, ele faz ali um contraste de existência, e aqui nós precisamos refletir numa coisa que é o seguinte, na sequência, alguns líderes judeus que estavam ali pegam pedras para o apedrejar, por algumas questões, quando você olha Êxodo capítulo 3 verso 14 e o verso 15, lá fala, quando fala Yerriê, Asher Yerriê, nós temos aí o verbo ser, essa expressão vem do verbo raiado, o verbo ser, de forma que o tetagrama sagrado que é apresentado no verso 15, Yod-Re-Vav-Re, o nome do eterno, deixa eu me colocar aqui para você visualizar e ficar melhor, você tem aqui Yerriê, Asher Yerriê, e na sequência aqui no verso 15, você vai ter aqui o tetagrama, bem aqui, o tetagrama, ele contém o verbo ser nele, ok? O tetagrama, ele tem relação com o verbo ser, sua raiz e tudo mais, de forma que a própria ideia do tetagrama é essa ideia de ser, a ideia do nome de Deus é a ideia de ser, de existir, ok? E o que que isso nos implica, queridos? Que quando Jesus evoca as palavras do tetagrama, quando ele evoca essa ideia do tetagrama, essa ideia de Êxodo 3,14, aqueles judeus que estavam ali assistindo o discurso de Cristo, logo, eles ligaram as coisas, Cristo estava evocando o tetagrama, e aqui nós temos duas questões pelas quais eles pegam em pedras para apedrejar, uma é que na época, segundo o tratado de Sotá, eu vou deixar o link no vídeo aqui, eu gravei um vídeo e postei há pouco tempo sobre a benção sacerdotal quando eu falo sobre a questão de mencionar o nome de Deus, que ele só era mencionado dentro do templo, naquela época ele só era mencionado dentro do templo, então duas questões aqui, provavelmente por questão de usar o nome do eterno fora do templo e também por ele usar quando ele diz assim eu estou sendo, ou seja, logo eles ligaram com o Êxodo capítulo 3 verso 14, ligaram aí e então pegaram pedras, eles entenderam que Jesus está, qual era a ideia que Jesus estava querendo passar, de tal forma então que existe essa relação e de tal forma que o texto lá onde Jesus fala não contradiz o texto hebraico, ok? Não contradiz o texto hebraico, o que nós precisamos ter em mente é que nós temos um texto hebraico que foi vertido para o grego e na hora de se traduzir o texto grego se tentou ao máximo expressar a ideia do texto hebraico e Jesus e os evangelistas quando registram os discursos de Jesus eles registram em grego então eles vão buscar as suas raízes teológicas claro, no texto grego e no texto hebraico então aí está a resposta espero ter ajudado e não ter complicado a vida de vocês ou seja eu sei que são detalhes um tanto técnicos detalhes gramaticais sintáticos questões de tradução mas eu espero que isso fortaleça a vossa fé e vos ajude tá certo? Lerritraute até a próxima tchau 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 O que é isso?